Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui outra vez. E que legal, você aqui, muito bom, hein? Na verdade, na sequência, acabei de fazer aquela paredinha ali agora, mas vou dar uma dica rápida aqui. Deixa sempre um lugar preparado para gastar o restinho de massa que sobra no final do serviço, para evitar de fazer entulho, porque isso aqui é bom por dois ou três motivos. Um deles é que você não vai sujar a natureza, vai ter onde você guardar os seus próprios restos de obra. E, na verdade, isso aqui eu vou ter que gastar material novo para fazer depois. Então, eu já vou dando um enchimento de pouco a pouco. Uma dica muito boa. Aí você já aproveita e amassa nesse lugar mesmo. Aí, tá vendo? O ideal é ter mais de um lugar. Aqui já deu uma cheia boa, vou passar para outro lugar. Do lado de lá, aí, ó. Então? Um lugarzinho que a gente aproveita as massas que vai sobrando de pouco a pouco, para evitar de jogar fora da natureza. A natureza vai agradecer no futuro. Se todo mundo fizesse isso, quanto não seria bom, né? Muito bom. Ora, não esqueça de deixar um like aí, hein? Dá uma força aí para o canal crescer um pouco. É isso aí. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí